E os corpos de dois dos três desaparecidos que se afogaram no Rio Parnaíba foram encontrados na manhã de hoje. O pai de um dos adolescentes encontrou o corpo do filho ao fazer uma busca no local. Ícaro Breno, 16 anos, e o amigo João Ricardo, de 14, se afogaram com a amiga Maria Alessandra Barbosa, de 15 anos. Essa continua desaparecida. Acompanhe a reportagem. Ícaro Breno, de 16 anos, João Ricardo, de 14 anos, e Maria Alessandra Barbosa, de 15 anos, são as três vítimas. Acompanhava eles também Eveline de Souza, que conseguiu ser salva. Os jovens saíram de casa na tarde de domingo, quando desapareceram nas águas do Rio Parnaíba, numa região de dragas, na altura do bairro Parque Alvorada, em Timão. Até que, na metade da manhã desta terça-feira, dois corpos foram encontrados na mesma região dos afogamentos. Um pescador, né, aqui da região, ele encontrou os dois corpos. A princípio, os dois estavam juntos. Quando esse pescador foi pedir ajuda, o outro se soltou e desceu aí um metro, um metro e... quer dizer, mil metros, né? Mais ou menos um quilômetro do local onde foi encontrado a primeira vítima, as equipes encontraram o corpo de Ícaro Breno, de 16 anos, filho de Bruno, que é pai também de Eveline, que foi salva. Nenhum deles três sabia nadar. O outro rapaz que eu encontrei ali, o primeiro, o Paulo, ele pulou para salvar a menina, que ainda está desaparecida. Aí não conseguiu resgatar ela por causa das águas muito fortes e fundas. Aí acabou que os dois começaram a se afogar. Aí o meu filho, que é esse aí, o Ícaro, pulou para salvar eles também, também não sabia nadar. Aí começou a se afogar, aí a minha filha mais nova chega, aí ele já está afogando e os outros já têm sumido na água. Aí ele pede aí, ele pede. Aí vem, me ajuda. Aí ela pulou dentro da água e começou a se afogar também. Aí ele já sumiu nas águas aí, junto com os outros três. O pai conta que o casal de filho não era acostumado com esse tipo de aventura. Quando saíram de casa pela primeira vez, rumo ao rio, se depararam com uma tragédia. Não, ele era difícil. Ele era um menino de ficar dentro de casa. Ele era um menino de estar sempre dentro de casa e jogando free fly dele. E pronto, eu saí domingo e ele estava sentado lá no sofá. A vendedora Jânia Silva conhecia bem as vítimas. Provavelmente eles já tinham se convidado, combinado, para vir para esse rio, para acabar numa tragédia dessa. Por pouco, uma filha dela não acompanhou os amigos. Eu não deixo. Eu pego muito no pé dela. Não deixo ela sair assim. As equipes vão continuar em busca do corpo de Alessandra Barbosa, única vítima que ainda não foi encontrada.